A torre, a torre e o BDB, parque paz PSA Pede que Deus coloque o Danac em bom lugar A Maré, Vigari, Lucas e também a CDA Pede que Deus coloque o Danac em bom lugar Mas a notícia bate forte e tristece o coração Porque nessa vida louca perdemos mais um irmão Que era puro de verdade, pé no chão no dia a dia E morreu representando a luta de cada cria Menor, bom e parazim, Edmove e chocolate Tropa do PSA, eternamente da Nike Que manteve o pé no chão, pela paz Vive na guerra, FC descanso em paz Roca, entote e soneca, o sombrão tá no esquema Mantendo a conexão, porque aqui é um pelo outro Na tropa do Mano Arão BH no BDB, 3 cafaz no teu papel 90 no parque paz, com chapoque do quartel Na torre o americano, pureza também tá lá Matemático, três forte, liberdade vai chegar Abre as portas da cadeia, pro bigode e pro sapão Liberdade pro perigo, pro batata e jamelão G3ão já tá no óleo, vamo arrebentar na bala Vai ser quarteirão fechado, dá sapeia até parada Santa Lucinha Rodrigues, pra gente é tipo um troféu Vai ser quarteirão fechado, com a bandeira de Israel A torre o PDB, parque paz PSA Pede que Deus coloque o Danac em bom lugar A Maré, Vigari, Lucas e também a CDA Pede que Deus coloque o Danac em bom lugar A torre o PDB, parque paz PSA Pede que Deus coloque o Danac em bom lugar A torre o PDB, parque paz PSA Pede que Deus coloque o Danac em bom lugar Ai que saudade Ai que saudade Ai que saudade Tá, 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 tá